Como é que é essa emoção dessa celebração junto com toda a Arquidiocese de Brasília? É a celebração da unidade, todo o clero ao redor do nosso pastor, Dom Sérgio, e onde celebramos esta missa, relembrando que Jesus, hoje à noite, na instituição da Eucaristia, institui também o sacerdócio. E ele quer permanecer presente entre nós através dos seus ministros. Nesse sentido, o bispo nos busca, e eu busco aqui o Moacir para aparecer com a gente, o bispo nos chama, e unidos ao nosso pastor, Dom Sérgio, celebramos a missa da unidade, onde abençoamos os olhos e consagramos o olho do Crismo. Que Pentecostes, esse ano, seja mais um momento de evangelização e de graça para a nossa Arquidiocese. Que Deus proteja muito esse pacto, faz tanto bem para a nossa Arquidiocese. E muito obrigado, Dom Marconi, que tem sempre nos abençoado, sempre nos ajudado, e quero dizer publicamente que a bença dele para nós é tudo. Então, lhe desejo, em nome dos anascidos, em nome da paróquia São Pedro, uma feliz Páscoa, que Deus te abençoe e você continue sendo o bispo, que o senhor é a Arquidiocese. Amém. Obrigado, Moacir. Que Deus abençoe e um santo Pentecostes. Obrigado. Amém. Amém. Muito obrigado. Nós estivemos aqui agora com esse momento especial, com Dom Marconi, com o padre Moacir Arastácio, nosso fundador. E Deus abençoe você, essa catedral lotada, com essa unidade da nossa igreja. Fica com Deus, irmão. Deus te abençoe e até a próxima transmissão aqui da catedral.